Fala, Dev! Sejam bem-vindos de volta ao nosso novo curso de JavaScript completo e profissional. E na aula de hoje, vamos começar a aprender sobre funções anônimas. O que é? Para que serve? Como criar funções anônimas? Bora para a aula? Basicamente, pessoal, funções anônimas são funções que não possuem um nome associado ao seu corpo, ao seu conteúdo. São funções que são chamadas em tempo de execução, ou seja, quando eu crio uma função normal, que eu nomeio essa função, ela fica guardada lá, só esperando ela ser chamada. Ela já está declarada, ela já está pronta para ser executada, só que ela só vai ser executada quando ela for chamada. No caso de funções anônimas, elas têm esse comportamento um pouco diferente. Quando eu crio, quando eu declaro, ela está lá no meu código, ela não é instanciada, ela não está lá na memória. Ela só vai ser criada no momento da execução. E aí ela vai executar o seu comportamento normal, uma função anônima pode ser parametrizada, ela pode ter retorno de valor, ela funciona como uma função padrão. Só que ela tem essas características, onde ela não precisa de um nome para essa função, o que dá a ela esse recurso, ela não está instanciada, ela não está pronta na memória para ser executada, onde ela será executada, será declarada e será criada somente no momento da execução da função. Então, vamos aprender sobre isso, vamos começar a aprender sobre isso na aula de hoje, sobre funções anônimas. Bom, vamos lá, vamos ver como é que funciona. Até então, como que eu crio uma função? A gente coloca a palavra function, uma palavra reservada, e dou um nome para essa função. Beleza? Então aqui ele vai lá na memória e cria e reserva esse espaço aqui, soma, deixa esse código lá pronto para ser executado. A função anônima, nós vamos omitir o nome, tá? Ela não tem mais um nome, isso indica que é uma função anônima. Portanto, agora eu preciso associar essa função a uma variável, por exemplo, tá? Então eu criei aqui, pode ser um let, ou pode ser, por exemplo, um const, pode ser uma constante, não tem problema nenhum não. Mas eu preciso associar essa variável a alguém, para que quando eu chamar essa variável, essa constante, a função seja executada em tempo real, beleza? Então vamos criar uma função aqui, do jeito que a gente está aprendendo, a soma, onde eu vou somar, aqui ó, dois valores, n1, v1, né? Valores v1 e v2, tá? E aqui eu vou dar aqui o retorno, return, de v1 mais v2, beleza? Eu coloquei tudo em uma linha só, mas, de novo aqui, não tem problema nenhum, isso aqui é só intentação, tá? A gente pode fazer daquele jeito ali. Como que eu chamo a minha função agora? Beleza? Vamos dar aqui um console.log, ó. Aliás, aqui ó, podemos fazer separado, tá? Podemos fazer junto, mas eu posso fazer separado assim também, ó. F, tá? Que é a constante que ela está associada, 10 e 5. Beleza, mas aqui ele vai retornar para quem? Se eu der um console.log F aqui, ó lá, F, eu tenho uma função, tá vendo? Dentro dela, e não o valor retornado. Então eu tenho que colocar isso aqui, ó, essa chamada dentro do console.log. Percebam que é exatamente o que nós tínhamos com as funções anteriores. Só que aqui eu não precisei associar um nome para essa função e ela não está na memória. Enquanto o meu programa, ela só vai ser executada no tempo de execução. Beleza? Então eu já criei completa aqui a função, ó, recebendo uma função parametrizada e já com retorno de valores. Isso em modo anônimo. Certo? Vamos melhorar aqui um pouco mais. Vamos usar spread aqui, ó, usando parâmetros rest. Por exemplo, valores, valores, tá? E aí usando o mesmo conceito aqui da aula passada, tá? For, v, v, off, valores, e agora res, mais, igual, v, e dou um retorno aqui em res. Beleza? Então eu utilizei agora spread, né, utilizei parâmetros rest, nota que funciona normalmente, tá? Só para a gente ver que a gente pode ter uma construção maior ali dentro da função anônima. Agora, existe uma outra forma de utilização aqui que é muito bacana, que nós vamos utilizar um construtor dentro de uma função anônima. Então, quando envolve um construtor, toda vez que a gente falar de construtor, toda vez que a gente falar de classes, a gente necessita de um operador aqui, que é o operador new. E aí a gente pode mudar a construção da nossa função. Olha só que bacana isso aqui. Uma função construtor, que é o que a gente vai fazer, utilizando o esquema de funções anônimas, ele serve para funções mais simples. Então, quando eu tiver uma função que recebe dois valores ali e faz uma operação simples retornando esses valores, eu posso utilizar o conceito de função construtor. E aí o nosso esquema aqui, ó, muda da seguinte maneira. Eu vou falar aqui a constante f recebe a nossa função aqui, porém eu vou passar um new. E aí o cenário muda, que é o cenário de construção, muda. Por quê? Porque eu preciso passar tudo aqui para dentro dessa, nos parâmetros dessa função. Por exemplo, vamos lá. Vou passar aqui, ó, argumento 1, argumento 2, e o que a minha função vai fazer. Por exemplo, vai dar um return em v1 mais v2. Para não dar esse erro aqui, ó, a gente coloca, assume aspas aqui. E, mais um pequeno detalhe, quando a gente usa a função construtor com o operador new, o function tem que ser com F maiúsculo. São detalhes que a gente não pode esquecer. Então, aqui eu criei uma função que a gente chama de função construtor. E é uma função anônima. Beleza? Continua no padrão de função anônima. A chamada vai ser exatamente dessa maneira aqui, ó, rodando o nosso programa. Ah, errou v1, ah, v1 is not defined, já sei. É porque faltou aqui, ó, aspas também, tá, pessoal? Faltou aspas aqui também. Olha só. Então, tem que ser tudo com aspas, rodando aqui a nossa função. Agora, tá lá, 15, tá vendo? Então, são as regrinhas aqui para a construção da função. A gente chama função construtor, que é um tipo de função anônima. O que eu preciso passar? Eu preciso passar os argumentos aqui, e também passo o corpo da função. O último parâmetro vai ser o que a gente chama de corpo da função. Aqui, ó, vou colocar mais um v3 aqui, e vou também somar o v3 aqui, ó. Colocar também de novo aqui, ó, mais um parâmetro, um valor de entrada ali também. Roda a função, tá vendo? Agora eu operei com três valores. O que manda é sempre o último parâmetro da função construtor, vai ser o corpo da função, ou seja, o que a função vai fazer com esses parâmetros. E aí, notem que precisa ser uma coisa mais resumida, né? Tem que ser um retorno com a operação que a gente vai realizar. Uma coisa bastante simples ali, já que é o objetivo da função que a gente chama de função construtor. Show de bola, pessoal! Então, começamos a aprender sobre funções anônimas em JavaScript. Espero que vocês tenham gostado, hein? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!